A Milene e a Renata descobriram um animal diferente e raro lá no Beto Carreiro. Vamos ver, vamos ver como é que foi, vai lá! Olha as girafas, Rê! Oi, Kátia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Você que cuida das girafas aqui? Cuido das girafas também, cuido de todos os animais daqui. Que demais, Rê! Olha que belezinha! Tá, é verdade que a pata do reino animal é a pata mais forte que tem pra girafa? O coice da girafa é muito forte. O coice da girafa chega a matar um leão. E uma curiosidade é que a girafa, diferente do cavalo, ela dá coice com as quatro patas. Pode dar coice pra frente ou coice pra trás também. E elas nasceram aqui, Kátia? Nasceram aqui, aqui nós temos a mãe e três filhotes. Ah, é a família da Giz, gente! Eu tenho uma curiosidade, é verdade que quando as girafas estão apaixonadas, elas se entrelaçam com o pescoço? Ah, não só quando elas estão apaixonadas, mas os machos, quando eles estão brigando, a briga da girafa é bater o pescoço. Ah, briga de pescoço, gente! Então a gente tem que separar o que é paixão do que é raiva. Nossa! Pode ser bem parecido. O amor e o ódio caminham juntos! Que lindas! Tem uma neném aí? Você falou que é? Tem a Naya, que é essa aqui, é a última girafa que nasceu aqui. Ela tá por volta de dois anos, que ainda é considerada um bebê. Ô, Cátia, a gente pode considerar a girafa com o QI mais alto dos animais? Olha, a gente... Porque ela tá lá em cima, a cabeça dela. Ah, porque ela tá lá em cima. Já tava caindo na piadinha. Ela pensou. É, eu já ia respondendo. Ah, mas tem uma pergunta, qual é a altura? A girafa pode chegar a que tamanho? Olha, o nosso macho adulto, que é aquele ali, ele tem 5 metros e 20. Uau! 5 metros e 20, gente! Nós medimos. Mas tem alguns recordes que chegam a 7 metros. Por que eles ficam lambendo pau ali, assim? Então, isso é um vício. Que tanto os animais que são mantidos, né, sob os cuidados humanos, como animais na natureza, eles têm esse vício, eles acabam fazendo isso. É tipo o pirulito deles. Mais ou menos, mais ou menos. E o órgão genital dele, assim... É, o bagulho. É, é grande. É conforme o tamanho, né? Nossa, essa desse 5 metros deve ser gigante. Então, você tem um macho? É correspondente. Aqui vocês têm um macho, duas fêmeas, três fêmeas? Não, aqui nós temos um macho e três fêmeas. Ai, gente... Três filhotes? Porque dois machos adultos, eles acabam brigando quando eles chegam na maturidade sexual. Por isso que nós optamos por ter um macho só. Elas comem, a alimentação básica delas é ração. Em cima da ração, é, ração de bovino, a gente coloca banana e cenoura picadinho. E também come alfafa e capim. E quantos quilos de comida por dia que elas comem? Cada uma come mais ou menos 30 quilos. 30 quilos de comida? Ele tá parecido com alguém que eu conheço. Meu Deus! Mas não vai nenhum bacon, assim, na refeição delas? Não, não. Porque elas são extremamente herbívoras. Ah, entendi. Extremamente herbívoras. Você acha que se cruzar uma girafa com um papagaio pode dar um alto-falante? Eu fiquei sabendo, Kátia, que tem um animal aqui que é muito raro, né, Rê? Que chegou agora. É bravo, diferente, é verdade. Vamos lá ver? Vamos conhecer? Vamos, Kátia, vamos. Você que conhece todos os animais dele que você nunca viu. Olha lá, que bicho é esse, Kátia? Pessoal, esse animal ainda não foi identificado, mas vamos fazer a quarentena dele, passar pelos exames veterinários e ver como que a gente vai alimentar. Eu acho que ele tá doente. Pode ser. Comportamento muito diferente. É agressivo. Parece. Meu Deus! Nós já vamos dar um tiro de anestésico nele e fazer os exames pra ver o que passa. Que medo! Obrigada, Kátia. Vamos sair daqui, porque esse animal aí é contagioso. É, devia ter deixado esse animal enjaulado, viu? E olha que na semana que vem tem uma matéria especial do Dia das Crianças com todo o nosso elenco lá no Beto Carreiro. Olha, um abraço pra todo o pessoal do Beto Carreiro pela elegância, pela bondade, pela paciência diretoria que tiveram conosco, muito pessoal lá no parque, viu? Um abraço a vocês, a todo mundo, não vou nem falar nome, mas todo mundo da diretoria do parque. Com o Alex, um abraço a você. O Alex é filho do Beto Carreiro. E agora o que nós vamos fazer?